Bom, estamos ao vivo no nosso Spirit Reflections, em mais uma edição das nossas conversas ao redor da fogueira. E hoje eu sou muito grato e feliz de estar reencontrando, talvez, uma querida pessoa, amiga aqui, a artista, Luciana Pinheiro. Boa noite, tudo bem? A Luciana está em Campinas, nós estamos aqui em Nova Iorque, todos na nossa quarentena. E eu vou ler rapidinho aqui a biografia da Luciana, para a gente entrar no assunto sobre antroposofia, a jornada espiritual da Luciana, que chegou aonde ela está hoje, e trocar umas ideias sobre o momento que a gente vive no mundo e o que pode esperar aí, nas próximas etapas, né? Sim. Vamos abrir aqui. Cadê? Aqui. Bom, a Luciana é aconselhadora biográfica, arte educadora, artista plástica, pesquisadora e escritora, e ela tem 25 anos de experiência como educadora de adultos e pesquisadora da antroposofia aplicada, através da arte e das leis biográficas, com foco nos ritmos e metamorfoses da vida, embasados nas leis da ciência espiritual. Além disso, a Luciana é artista plástica e, depois de 10 anos de pesquisa, ela publicou, em 2018, o primeiro livro na língua portuguesa, chamado As Cores da Alma, sobre a vida e a obra da renomada artista Hilma Af Klimt, já em sua segunda edição. E a Luciana coloca umas palavras que sintetizam o trabalho dela, que são as seguintes. A arte é um caminho iniciático, que pode trazer consciência e curar tanto quanto a ciência, e que juntas formam a preciosa alquimia, para que a nova Terra e o verdadeiro ser humano possam surgir. E a razão que nós nos conhecemos nesse momento foi porque a Luciana criou um trabalho chamado Exercícios Biográficos para ser feito durante a Semana Santa, entre Domingo de Ramos e Domingo de Páscoa, onde, em 27 páginas, de maneira extremamente sucinta e clara, ela nos transporta durante todos os acontecimentos do Evangelho daquela Semana Santa, como uma maneira da gente nos enxergar dentro dele, e ela faz umas perguntas, assim, que vão fundo, para a gente refletir, e até alguns exercícios muito poderosos que a gente fez, com o intuito da gente nos observar naqueles momentos. E foi assim que eu descobri a Luciana, foi assim que eu fui no Google, falei, peraí, eu preciso entrar em contato com a Luciana, e essa é a razão que ela está aqui batendo um papo com a gente no Spirit Reflections hoje. Então, a palavra é sua, Luciana. Muito obrigada, Fred. E eu costumo dizer que a biografia humana, ela tem essa qualidade, a imagem que eu trago é que somos todos fios que vamos sendo entrelaçados no grande tear cósmico divino, né? E essa imagem sempre me acalenta quando eu penso que mesmo que, nesse momento, estejamos isolados, separados, essa trama do destino, esses fios se entrelaçam, e muito além do lugar, existe um espaço. Esse espaço é o espaço dos encontros, que estão acontecendo, independente dos lugares. Com certeza. Então, o que a gente está vivendo agora é uma grande oportunidade de refletir sobre a qualidade do tempo que a gente dedica a cada coisa, e a qualidade do lugar e dos espaços que a gente ocupou até então, né? Então, esse caminho da Semana Santa não foi uma criação só minha, ele já vem a partir de um modelo que o próprio Rudolf Steiner, que é o pai da antroposofia, né? Que trouxe a antroposofia para o mundo, a partir de 1912, ele cria a escola espiritual, a escola da ciência espiritual, onde ele considera o antropos, que é o ser humano, dotado de sabedoria, como aquele ser humano ideal, que todos nós, na origem, somos. Então, antes da gente entrar na antroposofia, Luciana, eu gosto muito da gente reviver a jornada espiritual das pessoas que a gente bate papo aqui, que levaram elas a achar aquela ferramenta espiritual, que no seu caso parece que uma das primeiras foi a antroposofia, né? Então, compartilha um pouco com a gente como é que foi essa sua jornada até ela. Sim, bom, eu sou mineira, né? O meu sotaque é mineira, eu moro em Campinas por uma circunstância do destino, né? Moro em Campinas há cinco anos, mas eu nasci em Minas, e numa família católica, apostólica romana, daquelas, assim, o mineiro é aquele grande devoto, né? Das Semanas Santas, assim, do roxo nas janelas, das procissões, colocando a dor no andor, aquela coisa da paixão do Cristo é vivida, uma das cenas biográficas de terror na minha vida era ir na procissão com a minha avó e o Cristo passar no tamanho natural dele naquela cruz, de peruca, peruca de gente, balançando aquela cabela, e aquele sangue escorrendo pela face na coroa de espinhos, né? Então, essa dor explícita da crucificação, uma alma, eu sempre tive uma alma de artista, uma alma muito sensível, e aquilo me agredia de uma forma que eu, até hoje, eu não dou muita conta de ver filme que tem a crucificação, aquela coisa, é de um terror maior. E tinha algo dentro da minha alma que dizia, mas esse não é o Deus que eu quero guardar dentro de mim, o Deus que fica preso naquela cruz, sangrando todo santo dia, né? E aí, isso cresceu dentro de mim numa busca individual e silenciosa, porque, como criança, eu não tinha esse espaço e nem sentia que poderia ter esse espaço dentro do caminho do nosso amadurecimento, a gente se submete. Eu sou muito obrigada por esse aprendizado e por essa educação, porque eu aprendi, inclusive, sobre devoção com essa educação religiosa. Mas, assim como a gente deve questionar aquilo que a gente recebe e transformar, a partir do momento em que eu me vi jovem, adolescente, eu já comecei a me interessar por outras questões. Então, eu fui encontrando, de novo, o fio do destino. Encontrei amigas que tinham uma tia que trabalhava com cromaterapia e canalização angélica, com os anjos. E, no meio daquela turma toda de amigas, eu fui atrás da tia, saí das amigas e fui atrás da tia e me tornei aluna dessa tia, dona Ângela. E foi ali que eu comecei a trabalhar com as cores como essência curadora mesmo, trabalhei com a cromaterapia, trabalhei com a canalização dos anjos sendo tratada por ela. E depois, para o yoga, entrei dentro do hinduísmo, me formei como professora de yoga. Uau! Depois, eu fui para o budismo, fui para o espiritismo, frequentei a Umbanda, eu fui buscar Deus. Eu queria ir buscar Deus fora desse lugar da cruz sangrando. O Adilson Araújo acabava fazendo um comentário aqui com um coraçãozinho, uma estátua da liberdade, foi através da prima dele que eu descobri o seu PDF da Páscoa. Então, ele está dando o oi dele aqui. Obrigada, Adilson. Mineiro também. Então, só para contextualizar, esse caminho, ele foi um caminho de busca e ainda tinha algo em mim que não tinha feito aquele encaixe, feito o clique, sabe? Um clique. Eu não tinha dúvida de que esse caminho do Cristo fazia parte da minha história, mas eu não tinha encontrado na religião, de fato, um caminho, embora eu respeitasse e me afinasse muito com o budismo e com o espiritismo. Mas aí, aos 28 anos, eu fiquei grávida da minha primeira filha e nessa gestação abriu-se um portal. Eu sempre tive muita sensitividade, sempre fui uma pessoa sensitiva, intuitiva, e acho que todos os artistas nascem com esse selo para poder acessar, de alguma forma, esse inconsciente e serem transmissores de algumas imagens pela música ou pela literatura ou o que quer que seja. Então, como artista, eu já me percebia muito sensível, mas sem nenhuma capacidade de elaboração ainda para essa ciência espiritual que se apresentava. Mesmo tendo estudado, mas, enfim, aos 28, grávida, eu recebi um livro de presente, eu ganhei um livro de presente e esse livro era um livro de antroposofia. E eu me lembro claramente de enquanto eu lia esse livro, eu me emocionava e dizia é isso. É isso, encontrei. Encontrei um lugar que me deixa confortável para fazer esse encontro da arte com a espiritualidade. Eu vivia a arte de uma forma sensível, espiritual, eu tinha consciência de que eu era de alguma forma abençoada por imagens que não me pertenciam, mas que eu também podia ajudar as pessoas a partir desse dom artístico, mas eu não sabia o que fazer com isso junto, a espiritualidade, a arte, dentro da minha biografia. Era tudo muito fragmentado. Então, quando eu ganhei esse livro, eu me lembro dessa vivência de falar, enfim, estou chegando num lugar de encontro. e ali eu pude reconhecer uma frase que o Steiner coloca para terminar de te responder e abrir para outros temas. Ele coloca algo que é o que eu acredito até hoje, que nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas em nome de uma evolução. Em nome de uma evolução, com certeza. É? Muda o paradigma, você coloca ele de volta no seu eixo correto, né? Sim. Porque a inversão dessa crença é que nos colocou no lugar que a gente está hoje nessa pandemia. É. Nós invertemos a vivência espiritual como uma pontual experiência. É. E aí a gente, de alguma forma, e eu me coloco nisso, porque eu não me acho privilegiada no sentido de me achar evoluída a ponto de eu não estar vivendo isso, eu estou no mundo hoje, se eu vivo nesse mundo, eu estou escolhendo algo que tem a ver com a época em que eu estou vivendo. Então, eu também tenho uma responsabilidade por estar vivendo isso, né? E o que eu entendo é que esse paradigma do ter e do ser entrou numa polarização tão grande que nós nos afastamos da essência. E eu não estou dizendo com isso que nós não precisamos de ter e de... Nós viemos com o corpo, nós temos que lidar com a matéria, é digno e é próspero que isso aconteça, né? A abundância, ela é possível, mas desde que a gente não se esqueça do que realmente é um valor essencial, porque a gente entrou nos excessos, né? Nós entramos no excesso do ter, no excesso do possuir, do consumir, e hoje a gente fabricou um vírus como humanidade que chega e é um vírus que tem uma coroa de espinhos. É, interessante, né? É uma coroa de espinhos e que está nos colocando nessa cruz, é uma crucificação, está sacrificando uma série de pessoas para que a gente acorde para a ressurreição real. E aí eu fecho só essa fala de agora, assim, o meu Deus saiu da cruz, o meu Deus foi para a cruz, sangrou, sofreu, mas ele saiu da cruz, a cruz está vazia, porque ele agora vive nos corações humanos, é assim que eu acredito. Por isso que aquele trabalho da Semana Santa é um trabalho tão especial para mim, porque ele remete a uma vivência que mudou a história da humanidade. Há dois mil e vinte anos atrás, os acontecimentos daquela semana são um reflexo de aprendizado pela postura daquele homem Jesus em relação à postura daquele Deus Cristo, Jesus como ser humano e o Cristo como entidade espiritual que nos deixaram um legado através de tudo que eles fizeram desde o Domingo de Ramos, entrando na Sagrada Semana, né, dentro daquele processo de sete dias, ali tem um aprendizado que a gente pode aproveitar para rever a nossa história, a nossa biografia anualmente e ressuscitar assim. Com certeza, e todo ano vai ser diferente, né? Mas todo ano a gente tem que olhar para a cruz, todo ano a gente tem que ver o que eu preciso deixar morrer para poder nascer renovada, entrar e encarar a morte daquilo que precisa ser realmente crucificado, mas não é físico, é anímico e espiritual. Anímico e espiritual. Então, aos 28 anos, quando você tem esse encontro com a antroposofia, como que você se desenvolve a partir daquele momento? A partir da maternidade, eu já entrei muito fundo porque eu comecei a escolher a forma de educar a minha filha na Escola Waldorf, que é uma escola da pedagogia, Waldorf é uma pedagogia pautada na antroposofia, que olha para a criança a partir desses ritmos da alma, do espírito, dos ritmos biográficos de desenvolvimento, onde a arte é o pano de fundo em tudo. Vou fazer uma pausa para os nossos ouvintes e para mim mesmo aqui. Ritmos biográficos. Sim. Explica um pouco mais para a gente. São ciclos de desenvolvimento. Então, a gente pode entender isso muito facilmente quando a gente olha uma criança independente de onde ela está, qualquer ser humano no mundo, ele nasce, ele depende de outro adulto para cuidar dele até uma determinada época e ele se desenvolve neurologicamente, fisiologicamente, organicamente, dentro das condições, vamos dizer, básicas, mínimas, da mesma forma. Ele aprende primeiro a andar, depois ele aprende a falar, depois ele aprende a raciocinar, a pensar. Isso é o desenvolvimento humano, é um ritmo. Sim. Se a gente olha por uma curva biográfica, biológica. Entendi. Os órgãos vão amadurecendo até que aos 21 anos, todo o sistema rítmico, metabólico e neurosensorial, dentro de um desenvolvimento mínimo, básico, natural, o ser humano está maduro fisicamente. Então, isso é um ritmo. A pedagogia Waldorf olha para isso também como uma qualidade a ser oferecida para aquela criança dentro de ritmos pedagógicos, considerando a evolução desse pensar, né? Então, ela tem um cuidado de não injetar conhecimentos intelectuais para uma criança antes dela trocar os dentes, por exemplo. Porque o neurológico só está maduro quando ela começa a trocar esses dentes, o sistema neurológico, né? Ela já tem uma qualidade de amadurecimento psíquico e antes, qualquer informação que chega, que é empurrada para essa criança antes dessa troca de dentes, vai exigir dela uma vitalidade maior para ela entender algo que ela ainda não está necessariamente pronta. Então, é um dos ritmos. E, Luciana, como é que a pedagogia Waldorf encara o aspecto progressivo do ser humano? Porque, talvez, algo que fosse demais para uma criança de seis anos que ainda não tinha trocado os dentes em 1900, talvez seja diferente para uma criança em 2020, né? Perfeito, sim. Isso está sendo revisto dentro da pedagogia, está sendo revisto, inclusive, em termos culturais, porque a pedagogia Waldorf nasceu na Alemanha, numa Alemanha pós-guerra, né? Então, todos os valores e conteúdos tinham um olhar para uma criança pós-guerra também, Entendi. Então, hoje, no Brasil, nós temos escolas rurais, escolas que estão resgatando a cultura local, o artesanato local, então, isso vem sendo repensado. Eu, como vó, porque eu já sou vó hoje, né? Minha filha... Não parece, parabéns. Hoje eu tenho um neto de três meses, eu olho para esse bebê e eu vejo que ele já tem uma outra qualidade no olhar que a minha filha não tinha. Olha lá. Há 25 anos atrás, né? Ele já nasceu com um despertar, muito maior do que a minha filha, que estava muito mais num estágio mais, talvez, sonolento, entre aspas, de acordar. Eu percebo que as crianças estão chegando dentro das necessidades também que esse mundo pede, elas chegam com... A gente vê isso pelas safras de crianças índigo, cristal, arco-íris, agora as crianças diamantes. São safras de seres espirituais que vêm dentro das condições que a humanidade está precisando. Agora, o grande perigo e a grande preocupação minha particular, mas também a de muitos que entendem disso, é como que a gente vai ajudar essas crianças a se lembrarem o que elas vieram fazer aqui? Desse conhecimento que está lá, né? O potencial que elas trazem, ele pode ser perdido por não terem recebido do mundo o alimento necessário, e esse alimento envolve o alimento espiritual, para que elas se reconectem, com essa estrela, guia, né? E mais grave ainda é quando essa potência é colocada a serviço de contra-forças. Sim. Ante-sistema, como dizia Pietro Baldi, né? Aí a gente encontra lideranças nefastas, destrutivas, que a potência, a força é a mesma. A força é a mesma, né? A força é a mesma, depende de qual lado da força você escolhe estar. como um bom Star Wars, momento de guerra nas estrelas, né? Porque é as potencialidades da alma, né? A maneira como você vai condicionar elas no ambiente aqui vai levar para um direcionamento ou para outro, né? Isso. Isso mesmo. Interessante. Então tem esse aspecto progressivo. E aí, como pano de fundo, que você estava falando antes. É, e aí entra a alma. É aí que entra a alma. Porque o corpo, enquanto um corpo dotado de vida, de vitalidade, ele vai se desenvolvendo naturalmente dentro das normas de crescimento. Troca-se os dentes, depois tem um pico na puberdade, e por aí vai, né? Aos 21, a gente não cresce mais verticalmente, os órgãos estão maduros, mas aí quem que tem que nascer? Quem que precisa amadurecer? O corpo naturalmente vai envelhecer, mas a alma está imatura, né? E aí existem números precisos nesses ciclos, ritmos biográficos? Isso também está mudando. Isso está mudando também. Tá. Mas existem leis, fenômenos que a gente observa, mas que foram observados desde a antiga China, a antiga Grécia, e que foi, isso foi colocado desde os gregos, esses ciclos dos setênios, de sete em sete anos, quando existem picos de desenvolvimento, por isso que é chamado setênio, então nós temos três primeiros setênios que são até os 21, depois mais três até os 42, e por aí vai, né? Esses três são blocos de aprendizado, de elaboração do aprendizado. Mas eu, como trabalho com a biografia há 18 anos, eu também venho percebendo, principalmente nesse aceleramento que o planeta está passando agora, que existe um aceleramento também cíclico dentro das leis biográficas. Nós não temos mais tempo para elaborar determinadas relações e situações que a gente tinha há 20 anos atrás. então é preciso que a gente escolha amadurecer e amadurecer logo. Quer dizer, até a quarentena é um momento de convite a isso, né? Eu acho que é uma das maiores oportunidades que a humanidade pode ter, é o que está acontecendo agora, porque a gente não precisou de uma guerra mundial, mas a gente está vivendo uma guerra silenciosa a partir desse vírus, no entanto, que eu saiba, dentro de tudo que eu sei, histórico, eu nunca soube de algo, um evento que colocou todos, todos, habitantes desse planeta precisando ficar quietos, reverem as suas escolhas e lidarem com as suas limitações, né? E temerem a morte de uma forma tão imediata. Imediata. E que afeta a todos. Oi? A morte é um pilar civilizatório. Um pilar civilizatório. Porque eu sei que vou morrer, eu tenho que entender o que eu vou fazer com a minha vida. E eu tenho que fazer escolhas, porque a vida não vai necessariamente me dar garantias de quanto tempo ela vai estar, eu vou estar aqui. mas agora o coronavírus me dá um dia de cada vez. Um dia de cada vez. O Alexander de Moura fez um comentário aqui que eu quero ler em inglês e traduzir para o português. Ele fala que Retornar para este planeta Terra, esse plano Terra, é resultado de um emaranhamento kármico. Sim. A única maneira de parar com esse ciclo de vida, morte e renascimento é a consciência crística através da meditação. Você não é sua mente e você não é seu corpo. Nós não somos a nossa mente nem o nosso corpo. Essa é a lei e a base fundamental para estarmos aqui na Terra. Obrigada, Alexander. Obrigada. Eu concordo com ele e eu acrescento além da meditação mais dois passos. Eu coloco a meditação como um pilar para que nós possamos aprender a escutar de fato a essência espiritual mas depois que a gente reconhece isso e mantém esse caminho meditativo dentro da antroposofia existe um tripé. Um tripé. Meditação, estudo, atitude. Atitude. Eu estou escrevendo aqui, o tripé na antroposofia. O tripé é você medita, você estuda aquilo que você inclusive precisa saber onde você está entrando. A meditação te leva para vários lugares. Saber onde você está entrando. Interessante. A gente tem que cartografar o território espiritual porque o mundo astral é um mundo como um mapa. A gente precisa ter esse mapa. Só ter um GPS. entrando. E a gente pode cair em ilusões. Ilusões que existem no mundo espiritual. O mundo espiritual ele se manifesta através de imagens e se nós não soubermos reconhecer que lugares nós estamos adentrando nós corremos o risco de estarmos servindo a outros senhores da história. Qual é o território que eu entro? Quem ele é? E quais são as regras do jogo desse território? Para eu escolher estar ali. É quase um caminho social, cultural dentro do mundo espiritual. Se eu adentro num território de um ser espiritual quem ele é? O que ele oferece? E o que eu quero dessa história? E como eu me coloco? Você me chama sobre os senhores isso tem uma semelhança muito grande com o princípio da doutrina espírita que está escrito no livro dos espíritos onde é ficar claro que os espíritos não só influenciam a nossa vida mas muitas vezes até nos controlam. Sim. E aí é que está. Já trouxe outra dica. Porque a gente pode estar falando de espíritos de que espíritos? Tem os desencarnados tem os que nunca encarnaram tem espíritos de uma hierarquia diferente da ordem humana então são tantos espíritos né? Exato. Então se eu só entendo o espírito como uma coisa só e estou meditando sem o estudo e a pesquisa da ciência espiritual eu posso me perder e entrar em caminhos inconscientes. Então por isso a meditação é um pilar o estudo para que eu possa me apropriar conscientemente daquele mundo que eu estou acessando e uma atitude no mundo porque senão a gente não precisava sair de casa a gente ficava na caverna meditando estudando né? Como grandes hierofantes e grandes marratmas sustentaram a energia do mundo nas suas cavernas nos seus templos e que bom que eles fizeram isso mas eu soube que existem quatro hoje no mundo sustentando essa energia né? Mas eles dependem dessa rede de uma escolha humana e uma atitude humana que assuma as consequências daquilo que ela está de fato Essa atitude seria assim comportamentos sociais que a gente se pauta para interagir uns com os outros? Tudo Fred na hora que eu acordo eu estou escolhendo qual é a pasta de dente que eu vou usar qual é a fábrica que essa pasta de dente o que ela usa que água ela consome que tipo de produto químico ela está fazendo é tão básico eu escolho da hora que eu acordo da hora que eu vou dormir Quer dizer aí que está a consciência por trás de tudo isso né? Aí está a consciência né? Como eu consumo o que eu consumo como eu lido com o meu lixo como eu lido com a minha sexualidade como eu lido com os encontros humanos com o meu trabalho é um trabalho ou é um serviço né? Ele agrega valores ele é coerente com aquilo que eu sinto penso e espero do mundo ou ele é só um apêndice para me dar dinheiro e depois eu vou ser uma pessoa boa no mundo Então a gente está vivendo o momento de encontrar esse fio dourado da coerência entre o meu pensar inspirador onde eu recebo as inspirações daquilo que eu quero e posso e devo fazer onde eu sinto no meu coração essa verdade e eu a partir daí vou agir em coerência com aquilo Isso envolve sacrifícios envolve renúncias envolve perdas mas envolve também um ganho que é essa força da coerência que nos traz essa paz interna de sustentar a essência humana de que nós estamos voltando para casa diferentes do que nós chegamos Para aqueles que não não tem esse PDF que a Luciana compilou baseado na antroposofia e em outras ciências espirituais sobre a semana santa e gostariam a gente pede que vocês mandem uma mensagem no Facebook de Spirit Reflections que eu compartilho para vocês é uma experiência maravilhosa Com a revisão dele ele teve uma revisão atualizada depois a gente pode ver Se me mandar a versão atualizada eu te agradeço porque eu recebi um que estava escrito no título 2016 então não sei se desde então Eu acho que já teve uma revisada sim porque depois eu criei a Sagrada Semana pelos olhos de Maria Madalena Ah então Maria Madalena é um assunto todo ou a parte que a gente pode se aprofundar numa noite aqui eu queria aproveitar dois comentários que foram feitos um pela Maria Inês que pergunta sobre os remédios da Veleda Veleda é a farmácia antroposófica é um laboratório que tem os mesmos princípios porque a antroposofia ela atua em todos os ramos humanos na medicina na pedagogia na arquitetura na música na medicina na farmácia nesse processo químico então a Veleda foi uma das primeiras farmácias que o Steiner Rodolf Steiner ainda vivo ajudou a fundar baseado nesses princípios de olhar para o ser humano como corpo alma e espírito mas também dentro da quadrimembração como a gente fala um corpo físico um corpo vital um corpo astral e um corpo espiritual um eu né e a medicação antroposófica ela trabalha com esses corpos em comunhão então dependendo dos sintomas o médico antroposófico ele é quase um aconselhador uma consulta antroposófica dura em média uma hora e meia duas horas porque ele vai mapear todo esse caminho não só fisiológico do sintoma físico mas ele também vai diagnosticar o estado espiritual a busca os conflitos internos que geram esse caminho e a substância que a veleda faz não é só a veleda no Brasil nós temos outros laboratórios a Siriminha um deles tem a Vala na Alemanha na Suíça tem muitos outros hoje que foram espalhados pelo mundo as fazendas biodinâmicas que trabalham com as substâncias e aí o que vem como substância para a farmácia veleda é cultivado biodinamicamente que é diferente da homeopatia a homeopatia tem um grau de como é que a gente fala quando existe aquele CH aquele tipo de potencialização é então a dinamização da homeopatia é diferente da dinamização antroposófica os princípios essenciais são quase os mesmos só que existe uma velocidade e um ritmo diferente e também o Steiner traz metais ele traz os metais para dentro das substâncias associado às plantas e associado aos órgãos então a veleda é uma farmácia antroposófica que está hoje no mundo inteiro sofre os seus reveses por conta das anvisas e das farmácias alopáticas que sempre querem de alguma forma conspirar e sabotar esse princípio mas uma coisa boa que acontece aqui no Brasil é que nós temos inclusive farmácias solidárias na própria comunidade Monte Azul pessoas assim de baixa renda têm acesso à medicina antroposófica e à medicação que maravilha tem duas perguntas uma que o Adilson Araújo faz e depois uma que eu tenho sobre as fazendas só estou falando disso alto porque eu não quero esquecer o Adilson pergunta Luciana quem seriam esses quatro avatares segurando a harmonia do mundo curiosidade tá isso na verdade isso vem da filosofia budista e na verdade eu o que eu sei superficialmente porque eu não sou mais uma especialista do budismo é que assim como outras outras fraternidades a própria fraternidade branca fala disso também e outras correntes espirituais esotéricas falam que existem seres no mundo que estão preservados desse mundano mas que eles trabalham com a meditação e como se eles fossem uma âncora e tem determinados pontos energéticos na terra nós já sabemos disso pela radiestesia os celtas sabiam disso os templos todos que foram construídos como pontos de acupuntura e esses seres se deslocam e ficam nesses lugares sustentando energeticamente como se fossem polos de magnetismo eu não sei o nome deles atualmente mas sei de alguns que já vieram para a terra os Mahatmas o próprio Gandhi já foi um na época que ele pôde trabalhar ativamente com o caminho dele ele ficou guardado um tempo depois ele chegou e atuou Siddhartha Gautama ontem nós celebramos o dia dele então os próprios budistas tem os seus próprios Mahatmas os seus próprios Lamas eu sei que tem toda uma corrente de Lamas no no Butão eles tem alguns mestres e os xamãs também e o Butão inclusive é um país que é o único se eu não me engano que eles tem além de o PIB que eles monitoram eles monitoram o que eles chamam de GNH que é Gross National Happiness é um índice de felicidade nacional é um caminho lindo que hoje até já virou uma ferramenta até dentro das empresas eles usam mas a essência se você pegar todas as correntes espirituais isso que eu acho bonito na obra da Hilma a gente vê isso pintado são todos ramos e raízes de uma única árvore viva né as religiões elas vieram para institucionalizar mas a verdadeira fé a verdade espiritual ela se encontra no cerne de todas as correntes mas aí o ser humano foi chegando e foi criando uma metodologia uma capacidade de controlar e regular determinadas sabedorias né e isso é uma das coisas que o Steiner trouxe como um aprendizado dentro da antroposofia ele coloca todas as correntes espirituais do norte sul leste oeste acessíveis dentro da própria ciência da antroposofia então é possível você estudar a Rosa Cruz a teosofia o budismo os templários você encontra essa sabedoria genuína no antropos antropos sofia a sabedoria de vida que é a origem de tudo né a antropos sofia sabedoria de vida agora que eu entendi ótimo que legal a Marinês pergunta se existe uma dieta antroposófica na verdade um dos princípios que a antroposofia prega é a liberdade então não existe uma regra única pra ninguém existe por exemplo esse caminho fenomenológico de observar os ritmos da vida no desenvolvimento infantil no desenvolvimento da alma dentro de uma condução por exemplo na química de uma farmácia antroposófica na arquitetura né assim como nas consultorias né e mesmo na economia esse olhar fenomenológico ele tem leis por trás mas o Goethe Goethe foi um grande inspirador de Steiner né eu sou uma estudiosa de Goethe eu fiz a minha pesquisa biográfica de monografia sobre ele e Goethe ele era um grande fenomenologista e ele tem uma frase que vai explicar um pouco isso na pergunta da Marinês ele fala que só a lei pode nos dar a liberdade então a gente vê isso inclusive na música você como músico você pode criar o que você quiser mas você precisa saber as notas você precisa saber quais são as leis para se produzir e criar a música né e dentro da sua jornada espiritual Luciana o que te fez se sentir atraída a vida e a obra do Goethe isso pra mim foi uma coisa que eu tentei entender já que eu não conheço nada de Goethe primeiro porque Steiner baseou toda a sua nova visão de mundo depois que ele quando o jovem foi colocado nos arquivos lá em Weimar pra fazer todo um caminho de resgatar e compilar e organizar a obra de Goethe então quando ele faz isso ele entende uma série de questões e começa a aprender e desenvolve um método fenomenológico de observação do mundo que vai contra a corrente materialista da época uma ciência extremamente materialista que dissecava a vida pra encontrar o fenômeno e Goethe não Goethe além de tudo era uma alma artista mas ele era um grande cientista então ele era um iniciado ele era um verdadeiro alquimista porque o verdadeiro iniciado ele é um alquimista ele tem o domínio das artes e da ciência então ele não nega um nem outro ele assume esses dois como um pilar e ele ele produz o terceiro elemento que é a pedra filosofal então Goethe ele observava a natureza os ritmos para você ter uma ideia a cromoterapia vem da observação do fenômeno cromático que Goethe trouxe ele escreveu a doutrina das cores quase na mesma época que Newton quando Newton falava que as cores eram produzidas vinham do branco né vinham de uma única cor Goethe falou não e ele fez vários exercícios e ele percebeu que não que as cores olha que lindo as cores são os sofrimentos e as paixões do encontro da treva com a luz ah repete isso por favor existe a treva e existe a luz em sua essência assim como no Gênesis e as cores é o encontro dessa treva e dessa luz em dores e paixões que coisa linda é lindo isso isso é a base de todo o caminho que a antroposofia propõe esse olhar fenomenológico para o ser humano que ele não é só matéria ele não é só um ser divino ele é dotado de uma alma que transita na matéria mas que quer evoluir e voltar para a casa espiritual então essa palavra fenomenológico é olhar para os fenômenos da natureza todos os fenômenos vivos mas começa no olhar para a natureza entendi a meteorologia veio de Goethe Goethe olhou ele tem um estudo sobre as nuvens foi dali que veio o estudo meteorológico então ele estudou sobre o reino mineral no granito quando ele foi conselheiro das minas de Weimar ele estudou sobre os ossos do maxilar ele estudou as cores e ele escreveu Fausto e mais 300 obras literárias está aí a minha lição de casa me aprofundar no Goethe porque eu entendo a importância dele na história mas eu nunca mergulhei eu te faço minha monografia depois ele é para mim ele é um pilar porque ele é hoje se a gente aprender a ter o olhar o olhar que ele teve e que a gente aprende isso através da metodologia antroposófica de olhar para o ser humano nesse fenômeno a gente consegue ampliar muito mais essa qualidade consciente de ser humano e ser espiritual por isso o texto da Goethe por causa das cores e por causa das ciências que ele traz ó Luciana a gente tem o comentário da Patrícia Lopes Freire que foi de certa forma a madrinha do nosso encontro o Adilson foi o padrinho porque é primo dela e a Patrícia foi quem mandou para ele o estudo seu da Pásco então ela pergunta Olá Luciana sou estudante da pedagogia Waldorf na Guimarães Rosa de Ribeirão Preto e também fundamentada na filosofia espírita de Allan Kardec me questiono como trazer a espiritualidade para o primeiro setênio sim então o primeiro o primeiro setênio a criança ela em si ela já carrega esse cheiro do mundo espiritual ele olha para o bebê ele já ainda tem o perfume cósmico espiritual o olhar dele angélico ele é um ser que ainda está se acostumando a viver num corpo ele é um ser que quando dorme a gente olha para aquele bebê ele sonha e ele ri e ele está sonhando com o que? ele está sonhando do lugar de onde ele veio então quem sustenta a espiritualidade no primeiro setênio são os adultos os adultos que sustentam o ambiente espiritual né então um bebê que cresce num ambiente onde existe um alimento espiritual ele vai receber isso né e a devoção vem no segundo setênio então o primeiro setênio a gente fala que é o mundo bom e esse mundo bom ele me traz uma segurança se o mundo foi bom o suficiente eu desenvolvo a confiança básica nesse mundo do zero ao sete de zero a sete aí eu já estou colocando veja bem eu já tenho pesquisado isso pode ser um pouco antes um pouco depois não é na ponta da faca perfeito até os nove anos a gente pode dizer que isso ainda vive depois começa a entrar o mundo do belo porque dentro de um dos pontos biográficos a criança de nove anos ela acorda para certas realidades que ela não tinha antes qualidades intelectuais para isso então ela começa a descobrir certas situações em que ela vivia na fantasia e ela começa a olhar para o mundo e a buscar uma referência de beleza e isso não é só na arte isso está na atitude humana o belo em todos os seus reflexos e se o mundo é belo eu quero zelar por ele eu me lembro do meu filho diante do mar ele tinha três anos quando ele viu o mar pela primeira vez ele foi olhando para o mar ele foi correndo ele queria mergulhar naquela água ele não tinha medo porque aquilo era tão imenso que ele foi se abrindo e abrindo os braços e a gente teve que segurar ele e essa vivência do belo que a alma vivencia quando você está diante de uma obra de arte de uma grande peça musical e aí entra até a sexualidade o despertar da sexualidade as formas estéticas a permissão para o belo porque também é no segundo setênio que entra o não belo que são as regras os condicionamentos os preconceitos então respondendo a Patrícia e agradecendo a ela esse fio que nos enlaçou a espiritualidade do primeiro setênio ela está a responsabilidade dessa criança vivenciar a espiritualidade está naqueles que cultivam essa espiritualidade em volta dela porque não é dito na hora de sentar na mesa é agradecer aquele alimento é uma atitude é uma atitude de amor no mundo porque o que é espiritualidade? é a escola do amor é a escola do amor em qualquer ciência a busca é pelo amor a ciência espiritual e o Kardec traz isso o tempo todo sem dúvida então a ciência do amor nos coloca diante dessa grande responsabilidade como educadores diante de uma criança de primeiro setênio como eu educo como eu me coloco diante desse ser olhando pra ele em primeiro lugar como um ser espiritual que veio pro mundo sobre os meus cuidados então quais são as consequências e que responsabilidades eu carrego pra desligar o celular e olhar nos olhos dele e ter um contato humano porque nós estamos perdendo as nossas capacidades humanas de relação e isso é um plano perfeito pra acabar com a raça humana você acha que a arte é uma maneira de trazer essa espiritualidade pro primeiro setênio daí eu já pergunto tentando levar o assunto pra direção da Rilma e o trabalho que você faz eu não só não acho como eu tenho certeza que a arte ela vai permear as atitudes então o ambiente onde a criança cresce as cores os objetos pode ser o lugar mais miserável mas se existe um tom artístico um olhar artístico pra um pôr do sol né e quem quem é que transporta esse olhar é o adulto que vai lá pra fora do casebre e olha e fala olha que linda essa luz eu lembro também da minha filha a maternidade foi a maior escola espiritual da minha vida imagina e eu tenho cenas biográficas de um profundo desenvolvimento de acordar né eu lembro da minha filha a gente voltando pra casa no entardecer assim a gente pegava uma estrada bonita com as montanhas de Minas eu morava longe da cidade morava num sítio e aquele pôr do sol e ela falava assim mãe ele pinta todo dia um céu diferente ai que lindo ele pinta né então assim ela tava apreciando o belo né e reconhecendo a grandeza daquelas cores que não tinha nenhum dia igual o outro isso é espiritualidade na prática eu podia estar escutando uma música ah então tá ok a gente entra no automático com certeza me marcou né o olhar dessa criança que começou a me ensinar o que era divino também Luciana a gente poderia estar indo aqui até altas horas fazer um break com um pãozinho de queijo a lamineira um bolinho um cafezinho um queijinho e a gente vai longe né mas nesse nesse mundo de quarentena a agenda das pessoas tá muito cheia é live desse horário é zoom daquele horário é zoom daquele horário então a gente tem que respeitar o horário e eu quero aproveitar pra você nos convidar pra conhecer quem é Hilma Afklimt e de repente pode ser uma deixa pra um próximo episódio no futuro aí quem sabe ó quanto tempo eu tenho só 5 minutos 5, 7 minutos aí a gente faz uns comentários finais e quem quiser fazer mais perguntas e comentários que a gente não puder abordar agora depois eu mando pra Luciana e a gente faz eu mando as respostas de volta pra vocês amigos então Hilma Afklimt chegou na minha vida dentro desse destino numa viagem a França quando eu fui levar um grupo pra fazer uma viagem de experiências biográficas também artística fazendo o caminho dos impressionistas e passando pelas regiões onde Monet Van Gogh Renoir todos esses grandes artistas e nessa primeira viagem você foi sozinha fui com um grupo já foi com um grupo tá eu fui levando um grupo pra vivenciarmos esses ambientes pintarmos na natureza onde Van Gogh pintou Monet e visitando os lugares onde eles viveram porque a biografia ela deixa seus rastros né e aí nós nos reconhecemos também por similaridade ou por polarizações então saber que alguém criou algo novo é inspirador quer dizer são roteiros de viagens com muita criatividade espiritualidade experiencial com arte e espiritualidade todos os roteiros que eu fiz então esse era um em 2008 na França e a gente tinha uma tarde livre em Paris depois de ter visitado os museus e eu fui ao Pompidou e tinha uma exposição da espiritualidade na arte algo assim e tinham os grandes abstracionistas lá os primeiros modernistas então Mondrian Kandinsky que eram grandes iniciados espirituais inclusive né e tinham lousas do Rudolf Steiner porque ele era um artista espiritual também e tinha do lado de Steiner umas obras imensas de um tal de Hilma Clint que eu achei que era um homem só tinham homens né os modernistas eram todos homens e de repente pelo menos os conhecidos agora a gente sabe que não de repente eu fui ver no catálogo era uma mulher não era parente do Gustavo Clint era uma sueca e que tinha vivido na mesma época que Steiner e tinha feito um caminho de conhecimento e se tornado antropósofa e a arte como o caminho dela e naquele momento assim como quando eu ganhei aquele livro lá aos 28 anos né eu de novo aos 42 43 anos eu fiquei completamente impactada com aquela obra nunca tinha visto nada parecido nem sabia que uma mulher tinha criado algo daquela grandeza e mais ainda iniciada na antroposofia que era a minha corrente de conhecimento e de prática e eu comecei a estudar sobre ela e fui me apaixonando e aquilo virou pra mim um ponto de força pra me pautar e inspirar só que quando chegou em 2017 eu estava em Campinas e fui fazer uma matéria na Unicamp com um professor que também é antropósofo que também especialista em Goethe Jonas Barr Jr um músico também viu compositor um grande amigo hoje e quando foi apresentar lá a proposta de um artigo de criar o trabalho do artigo final na Unicamp ele falou isso precisa virar um livro essa pesquisa é maior do que um artigo e aí ele me deu esse empurrão eu estava em Campinas ainda começando de novo recomeçando profissionalmente então eu decidi escrever o livro e aí as coincidências isso é uma história que eu posso contar há muito tempo mas a exposição veio pro Brasil na Pinacoteca Hilma veio pro Brasil quando ela veio pro Brasil eu lancei junto o livro e me tornei uma referência mostra a capa do livro por favor pra aqueles que querem buscar na internet você tá com ele aí não tá? é eu tá aparecendo aqui ele tá à venda na Amazon mas ele vai chegar em ebook em português e em inglês já tá traduzido pro inglês a gente aguarda a publicação de ambos vai ser formatado pra ebook porque eu ia publicar em inglês mês passado já tava tudo pronto com a editora de publicar inglês e espanhol com a pandemia nós abortamos a ideia mas eu tive a certeza de que esse conteúdo precisa ir pro mundo agora infelizmente não pode ser no papel mas vai ser em ebook a gente vai postar esse link pras pessoas que quiserem acompanhar a Patrícia menciona que Jonas Bar hoje mora em Ribeirão entre Ribeirão e Metruberaba meu professor também que delícia um querido um grande amigo e um grande gênio ele é um gênio um cara muito bacana de você entrevistar inclusive olha vamos fazer aí a ponta a ponta ele tem um carisma ele tem um carisma ele é um querido eu vou enquanto eu tô te ouvindo eu tô prestando atenção Luciana mas eu tô colocando os seus dados aqui do Instagram e do Facebook pras pessoas que quiserem te seguir depois da entrevista te acharem lá pra te acompanhar no futuro principalmente o Instagram da Rilma também que lá é que eu porto mais coisas da Rilma tô começando ele agora inclusive a gente teve a Rilma aqui um semestre passado nós fomos uma vez amigos lá do nosso grupo espírita a Josana Vaz inclusive uma artista atriz querida ela ficou super impactada fui duas vezes a Nova York eu levei quatro grupos pra Nova York ano passado e no ano anterior porque foi no final do ano de 2018 eu fui em novembro de 2018 e fui em abril de 2019 e julho de 2019 ficou todo esse tempo no Guggenheim? ficou foi a exposição mais visitada do Guggenheim no mundo 600 mil pessoas o poder da espiritualidade com a arte eles tiveram que ampliar o prazo porque eram filas américas eu tive que voltar duas vezes porque as pessoas queriam ir é impressionante a mediunidade dela também era uma coisa incrível ela era médium ela era uma clarividente mas ela fez um caminho iniciático de se apropriar dessa mediunidade e elaborar o processo criativo sem perder a consciência que é sem perder a consciência durante o transe mediúnico ela aprendeu ela aprendeu a dialogar com essas inspirações e a colocar a marca dela além de ser só uma transmissora entendi então ela ela manteve uma espécie de mediunidade consciente e intuitiva sem se entregar totalmente a um transe imaginativa intuitiva e inspirativa são três três aspectos da iniciação da alma da consciência se apropriar das imagens das inspirações e da intuição é realmente o trabalho dela é belo teve um quadro que ela descrevia várias camadas do plano espiritual com tanto simbolismo nas figuras que eu fiquei ali embevecido por mais de 20 minutos e o Guggenheim tinha uma plaqueta explicando o básico mas depois que eu li eu voltei e eu continuei uma conversa com aquela pintura a nível subconsciente é mas infelizmente muita coisa que foi colocada nas exposições eu questiono mas isso é uma outra conversa são as historinhas que a gente vai escutando e se a gente não tiver um olhar fenomenológico a gente engole e perde a verdade eu vou fazer um convite ao vivo da gente não amigos não sei quando vai ser mas a gente vamos deixar o compromisso aqui com os ouvintes da gente fazer uma live mais aprofundada na Hilma e de a gente descobrir na tecnologia uma maneira de fazer ela ao vivo em inglês e português existe essa maneira das pessoas que só falam inglês entrar num canal de áudio só ouvir a minha voz te traduzindo simultaneamente e você falando em português fica aí o nosso compromisso então as ordens eu prefiro falar na minha língua nativa claro eu até falei em nova york dei uma palestra mas é eu acho que fica muito mais rico eu poder falar no meu próprio idioma e alguém traduzir eu me sinto mais confortável olha pra fechar o Adilson pergunta se tem tempo a diferença entre a inspiração e a intuição nossa não tem tempo pra ir tão fundo tá mas o primeiro passo é a imaginação e aí de novo eu preciso estudar aquilo que eu estou vendo e não só com olhos físicos pra reconhecer as imagens que se apresentam e se eu elaboro e amadureço pra entender aquilo que chega como projeções e imagens porque existem grandes diferenças no inconsciente coletivo existe uma projeção de imagens existe um ambiente espiritual que vive de imagens e existe aquilo que eu projeto de dentro pra fora então nesses estágios imaginativos inconscientes o primeiro estágio antes da inspiração e da intuição é reconhecer as imagens que vem de dentro pra saber discernir o que está fora ou o que está dentro talvez é a mesma coisa tanto de dentro pra fora quanto de fora pra dentro né porque a gente atravessa limiares a gente sonha com imagens e a gente acessa mundos através das imagens exato da imaginação das imagens aí depois vem o lado inspirativo a inspiração já tem uma qualidade que é como se fosse um plus da imaginação né é quando eu começo a reconhecer aquilo que chega inspiro aquilo e vou me apropriando disso a partir do momento em que eu entendo que eu sou responsável pelas imagens que eu produzo e que eu acesso né e aí já é um caminho interior na inspiração como na própria respiração aí quando chega a intuição aí já é uma conexão mais superior ao oitavo acima em que além de imaginar e inspirar eu intuo aí já é uma coisa de um grau iniciático que você abre o terceiro olho e imediatamente as três qualidades as três cognições elas se encaixam rapidamente numa única pasta e você se torna de fato um ser que consegue discernir o que inspira o que vê e aí a verdadeira intuição a gente usa as palavras de uma forma muito distorcida distorcidas né sem pensar bem na profundidade de cada a Patrícia que tá fazendo a ponte pra fechar aqui daí entra a fenomenologia observar a imagem observar o observador exatamente a Patrícia deu o gancho pra entender o porquê que Goethe tá nessa história é Steiner fez esse caminho e que nós hoje como seres humanos podemos olhar pra fechar pra essa pandemia pra essa situação dramática como uma grande oportunidade de reconhecer o fenômeno por trás das aparências e olhar essa oportunidade de evolução espiritual honrando todos que se sacrificam nesse minuto e estão se despedindo dessa existência pra que nós possamos ter uma vida mais digna e com mais essência espiritual verdadeira é o que eu acredito e eu espero nesse aquele momento lá do programa do Jô que ele fala agora a gente tem que acabar outro não fala que pena mas eu gostaria de agradecer profundamente Luciana porque a gente cumpriu o que esse canal almeja que é provocar reflexões acerca de ferramentas e ciências espirituais pra que as pessoas depois disso vão se aventurar no Google e terem descobertas riquíssimas então queria te mandar um abraço apertado aqui virtual te agradecer pelo tempo e as pessoas que tiverem qualquer outras dúvidas e perguntas quiserem endereçar a Luciana podem mandar no messenger do Facebook ou por WhatsApp que eu mando pra ela e a gente continua o nosso papo numa oportunidade futura em breve se Deus quiser eu quero agradecer e dizer que em Nova York existe a sociedade antroposófica existem criaturas incríveis eu já estou buscando elas pra ver se eu identifico alguma pessoa em inglês que possa também fazer esse bate-papo similar eu tenho amigos que moram aí maravilha vamos fazer as pontes queridos muita paz pra todos Lu obrigado tudo de bom ficar com Deus tchau obrigada viu obrigada ok desliga